Fala aí galera, eu sou o Felipe Garcia, estou aqui na frente do Hotel Lindo, Visa Praia Hotel, e eu vou mostrar o hotel para vocês por dentro. Vamos lá? Esse vídeo é um vídeo 360, então vocês conseguem me ver com os dentes, de um lado, para o outro, para cima, para baixo, para poder ver todos os ângulos. Esse é o acesso a piscina, o térreo. Lembrando galera, para o vídeo ficar em alta qualidade, vocês tem que clicar na engrenagem, porque o YouTube, ele de padrão, deixa na qualidade mais baixa. Vamos conhecer o quarto do hotel. Sobe. Quarto andar. Maraí? Maraí. 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 Arasmus. E aí? Galera, esse é o banheiro. Os banheiros tem água quente e esse chuveiro é muito bom, fluxo de água dele. E todos os quartos tem escrivaninha, tela plana, TV, tem ar-condicionado, frigo bar, estacionamento, e lá em cima tem o café da manhã também. Essa vista não é tão boa, mas tem quartos para o mar. Vamos lá conhecer agora o espaço do café da manhã. Galera, eu disse antes, mas estava muito barulho, esse vídeo ele é em 360, então você consegue movimentar ele para todos os lados, para ter uma autonomia e conhecer o hotel de uma maneira diferente. E para você poder assistir esse vídeo em alta qualidade, você consegue clicar no botãozinho da engrenagem, e alterar para alta qualidade. Deixa eu apertar aqui também. Sobe, use máscara. Deixe-me mudar. Essa é a área do almoço e do café da manhã. Olha só como é massa as janelas e a vista desse lugar. E dá para ver, a gente está na época de junho, tendo toda essa decoração da festa junina. A decoração desse hotel é realmente muito bonita. Tudo muito bem feito. Aqui é a área do café. Eles têm um café bem completo e extenso. Essa é a cozinha. Tudo muito bem decorado. Agora a gente vai acessar a piscina do topo. É isso aí, galera. Não está um tempo tão bom, mas deu para mostrar para vocês como é esse hotel que fiz a praia aqui em Maceió. E muito obrigado. Tchau. Tchau.